Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Ranqueando os protagonistas de Jojo, do mais fraco ao mais forte, Jojo's Bizarre Adventure e do canal Mangatube E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Mangatube que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Então vamos lá, já sou inscrito, vou ativar o sininho de notificações, quer dizer, vou deixar o meu like, o sininho de notificações já está ativado Então simbora, qualidade full como sempre, o mais fraco ao mais forte, será que eu consigo fazer uma listazinha aqui rapidinho, véi? Hum, mais fraco, Jonathan, depois vem o... Ah, se bem que eu não conheço os outros, sou um animal, nem conheço os outros de hoje, véi, como é que eu vou fazer uma lista? Enfim, bora. E aí galera do Youtube, eu sou o Joy, do canal Mangatube. Sei nada do Jonathan, sei nada do Josuke da parte 8, então como é que eu vou fazer uma lista? E galera, dessa vez com vocês, um vídeo onde falaremos de Jojo's Bizarre Adventure. E não é de hoje que a gente sabe, né, que o autor da série, o Hirohiko Araki, ele dá uma característica individual pra cada um dos Jojo's. Cada uma das oito partes lançadas até o momento, possui um protagonista distinto, sendo que cada um possui uma personalidade, poderes e até destinos diferentes. E o que que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje? Pois nós vamos falar justamente, né, colocar uma ordem aí entre qual é o Jojo mais forte da série e qual é o Jojo mais fraco. Então eu trago aqui uma lista pra vocês e até explicando o porquê cada um dos Jojo's está na posição que está. Então se você quiser saber como que ficou essa lista e se você concorda com ela, continue aí no vídeo, que após a vinheta vou contar tudo aqui pra vocês. Brabo. E se você quer ver mais vídeos de Jojo's aqui no canal e o Jojo fazendo Jojo poses, deixa aí o seu like no vídeo porque ele ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E se você também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios. Tem membro aí no canal também, né, velho? É só leve mais como uma ajuda também, né, velho? Assim, tem uns benefícios ali, mas... Em último lugar nessa lista, né, ocupando a nossa oitava posição... Quero juntar a din-din pra comprar uma câmera, velho, porque pra quem não sabe eu gravo aqui pelo celular, velho, tá ligado? Então, às vezes minha imagem você já deve ter... Calma. Devem ter reparado que trava, né, velho? Dá uma travada. É porque eu uso Wi-Fi. Eu conecto a câmera do celular com o OBS ali, tá ligado? Via Wi-Fi, aplicativo do NDI, tá ligado? Então, por isso que é foda, meu pai, ó. Tá, Jonathan Joestar. Um dia nós comprou uma câmera aí e fica GG. Foi o nosso primeiro Jojo. E os traços mais marcantes, né, da sua personalidade... Jonathan não tem stand, Jonathan... Só o Ramonzinho ali, tá ligado? São a sua honra e a sua bondade. O Jonathan, ele tinha um talento nato pra utilizar o Ramon. E, inclusive, né, quem disse isso foi o próprio Zeppelin, que o talento dele, né, ele tinha um talento nato ali e era visto em um milhão de pessoas. Porém, ele teve pouco tempo de treino. E as suas técnicas de combate se resumiam apenas ao corpo a corpo. Mesmo ele sendo, né, o mais forte fisicamente da lista, se a gente não for considerar os stands, ele acaba ficando aqui na nossa última posição. Verdade, mano, tamanho do braço do cara. Em sétimo lugar está Joseph Joestar, né, mas se a gente, assim, for considerar a sorte que ele tinha lá na sua fase de adolescência, ele pegaria lá uma das primeiras posições facilmente. O Joseph, ele despertou o Ramon muito cedo, né, ele tinha 14 anos quando isso aconteceu. E aí, ele teve mais tempo pra se adaptar a isso em relação ao Jonathan, então por isso que ele acaba ficando uma posição acima. Além disso, ele também teve mais tempo pra treinar com a sua mestra, que, ao mesmo tempo, era a sua mãe. O Joseph, ele tem uma coisa assim, né, não considerando só isso que a gente falou de tempo de treinamento... Deu spoiler aí, ele não colocou aviso. E vocês fiquem aqui me xingando aí, cadê o aviso de spoiler? Cadê o spoiler? Nem ele colocou e eu vou ter que colocar, pô. Brincadeira. Mas assim, além dele ter a técnica do Ramon, o que que diferencia ele do Jonathan? Ele também é muito inteligente, né, ele consegue ali elaborar várias artimanhas no meio das batalhas. E blefa bastante, né. Ele consegue ali, né, desvendar os planos dos inimigos e suas ações muito antes deles acontecerem. Mais tarde, na parte 3, ele acaba desenvolvendo, né, o stand, o Hermit Purple, que dá a ele a habilidade de clarividência. Sendo que, por meio de fotos, televisão e até mesmo da terra, o Joseph, ele consegue criar imagens e mapas que permitem a ele localizar o seu inimigo. E até mesmo o Hermit Purple, ele é um dos melhores stands na questão de localização. Uma pena que o Joseph só despertou o seu stand, né, lá na parte 3, quando ele já era idoso. Porque se ele tivesse despertado lá na parte 2, ia ser uma mão na roda pra ele derrotar os homens dos pilares. Já que o stand dele também permite a circulação de Ramon. E assim, o Joseph, ele só não tá mais alto na lista, porque, considerando os outros que estão acima, falta pra ele mais poder e também velocidade. Que, né, de certo modo, acabou virando ali um padrão nos próximos Jojos que vêm a seguir. Em sexto lugar está a Jolene Cujo. Eu sei que ela é uma Jojo, assim, que tá ali na lista dos favoritos, mas aqui, gente, nós estamos falando de lista de mais fortes, não de favoritos. E lógico, um dos motivos que coloca a Jolene aqui em sexto lugar é muito pela questão do seu próprio stand, que acaba perdendo na questão de durabilidade pros próximos que vão vir a seguir. E eu sei, né, que o stand dela, o Spawn Free, ele é um dos stands mais poderosos que tem no Jodes, até que é um dos poderes mais daoras que tem também. E a principal habilidade do Stone Free é a capacidade de decomposição. E com essa habilidade, a Jolene, ela consegue transformar 70% do corpo dela em linhas. E ela consegue usar essas linhas pra diversas coisas. A gente já sabe que de hoje tem um bizarro no nome, então já é justificativa pra conseguir fazer várias coisas absurdas. Mas esse poder da Jolene, do stand dela, é um dos mais criativos que existem. Essas linhas, elas podem ser usadas pra costurar feridas, pra locomoção e até mesmo pra criar conexão com telefones. Mas é lógico que a Jolene, ela não depende só do seu stand, ela também é uma ótima lutadora, sendo considerado por muitos aí da fanbase de JoJo's como uma das mais brutais da série. Em quinto lugar está o Josuke Higashikata, da parte 4. Sendo ele o filho bastardo de Joseph Joestar. E o Josuke, ele acabou adquirindo, né, o stand dele, o Crazy Diamond, quando ele era muito novo. Sendo esse daqui um dos stands mais fortes da série. E a gente pode comprovar isso, né, Sendo que o Crazy Diamond, ele pode rivalizar com o Star Platinum em questão de velocidade e também de poder. O Josuke, ele é o único JoJo's da série que nunca matou nenhum dos seus inimigos, né, considerando a... Como é que aquele, o rapazinho lá, esqueci o nome dele, gente. Peço perdão, mano, esqueci o nome, velho. É Léo Fernandes, alguma coisa assim, velho. Isso aqui não é hétero. Ali alguns ratos, mas que a gente não conta. E o poder do seu stand é o reconstrução da matéria. E com seus punhos, o Crazy Diamond, ele pode restaurar qualquer objeto a seus estados passados e também pode modificá-los. Mano, eu queria... Mano, se eu tivesse um stand, eu queria muito que ele fosse, tipo... Óbvio que eu queria o Star Platinum, velho, velho porradeiro ali. Mas o Crazy Diamond ia ser uma mão na roda pra mim. Por quê? Porque eu tô uma mão meio pesada e quase tudo que eu toco, quebro, velho. Eu tenho essa mania, tá ligado? Ai, meu Deus. Ainda mais eu que mexo com o computador. Às vezes eu tô jogando um jogo ali. Eu me estresse, eu bato no teclado, bato no mouse, tá ligado? E, porra, imagina eu com um stand desse aí. Pô, quebrou, remonta de novo, tá ligado? Ai, eu quero descontar uma raiva. Joga o teclado na parede, o teclado quebra, depois stand e... Recupera o teclado ali e GG, tá ligado? Pô, ia ser... E claro, não alterando a composição daquele objeto. E sim, somente a sua forma. E em quarto lugar está o Jotaro Kujo. Quatro, quarto lugar? Elas podem se assustar, porque o Jotaro, ele é o Jojo mais popular que tem. Mas aí, de novo, eu cito, aqui não é uma lista dos populares, e sim dos mais fortes. Quarto lugar, velho? O Jotaro, ele tem um stand extremamente poderoso, que é o Star Platinum. E ele é um stand que possui A em durabilidade, velocidade e poder. Durante a parte 6, o Star Platinum acabou ganhando uma evolução, né? E se tornou o Star Platinum um The World. Aumentando assim, né, o limite de parar o tempo, que era uma habilidade do The World, o stand do Dio, para 5 segundos. Porém, isso acabava reduzindo a sua durabilidade. E sem durabilidade, né, isso acaba se tornando um ponto muito fraco para os stands. E isso acaba colocando ele em desvantagem com os que estão aí no nosso top 3. Mas ainda assim, né, não tira nenhum mérito, porque o Star Platinum, ele é um dos meus stands de fato favoritos. Em terceiro lugar, está Johnny Joestar com o seu Tusk. O Johnny, ele é a contraparte do Jonathan no universo, né, da parte 7 ali, a Steel Ballroom. Sendo esse o universo primordial e o único em todo o multiverso que possui o cadáver santo. E o Johnny, ele é de longe o personagem com o maior desenvolvimento dentro da franquia. E com o seu próprio amadurecimento, veio também a evolução do seu stand. O Tusk, ele é um stand que veio... Isso aqui é animação, hein? Tá saindo a parte 7 aí? ...também a evolução do seu stand. O Tusk, ele é um stand que evolui três vezes durante o andamento da parte 7. Cada qual vindo de uma lição do Spin. Dada pelo seu amigo e mestre, Jiro Zeppelin. E também pelas próprias mudanças emocionais de Johnny. Graças ao Spin, o Johnny chegou ao ponto mais forte do seu stand, que é o Tusk Act 4. E com ele foi possível superar a barreira dimensional do Funny Valentine. O seu stand, ele consegue atravessar o multiverso e tem alcance e poder, né? Ditos na obra, infinitos. O Tusk também, ele é um dos únicos stands, né? Que consegue se mover ali no tempo parado. Como foi mostrado na sua luta contra o Diego Brando Alternativo. Daí vocês podem estar se perguntando, né? Mas se a gente já tem um stand tão roubado assim, em terceiro lugar, como que tá esses que estão no top 2? Em segundo lugar, está o protagonista da parte 8, né? O Josuke. Não, peraí. Daí vocês podem estar se perguntando, né? Mas se a gente já tem um stand tão roubado assim, em terceiro lugar, como que tá esses que estão... Sei não, hein, rapaziada. Tipo assim... Deixa eu... Perdão, rapaziada. Vou voltar o vídeo aqui, só pra mim ver um negócio aqui. Seu stand, que é o Tusk Act 4. E com ele foi possível superar a barreira dimensional do Funny Valentine. O seu stand, ele consegue atravessar o multiverso e tem alcance e poder, né? Ditos na obra, infinitos. O Tusk também, ele é um dos únicos stands, né? Que consegue se mover ali no tempo parado. Como foi mostrado na sua luta contra o Diego Brando Alternativo. Daí vocês podem estar se perguntando, né? Mas se a gente já tem um stand tão roubado assim, em terceiro... Ah, entendi. É porque ele tem poderes e durabilidade tão infinito, né, velho? Aí é foda também, né, mano? Então... Beleza, né, velho? Porque se for só porque ele atravessa barreira, esses bagulhos aí, Pô, não faz sentido pra mim, tá ligado? Porque mesmo assim, ele perde na troca de murro ali, tá ligado? Durabilidade e tal. Mas como é infinito, né? Os atributos dele são mais fortes que o Star Platinum. Aí eu compro a ideia, tá ligado? No primeiro lugar, como que tá esses que estão no top 2? Em segundo lugar, está o protagonista da parte 8, né? O Josuke, só que é mais conhecido como Gap. O Gap, ele é a fusão de duas pessoas, né? Sendo o Kira, que é o vilão da parte 4, e o Josefu Mecujo. Sendo assim, o seu stand base também é como se fosse uma fusão do stand dessas duas pessoas. O Soft e o Wet, ele é um stand de curto alcance, né? E ele não tem ali muitos destaques se a gente for elencar as suas capacidades. Porém, todo o seu brilho está na sua habilidade. O Gap, ele pode criar bolhas, né? Que roubam qualquer coisa das pessoas. Desde objetos até propriedades. E as suas bolhas também possuem variações, né? Como uma explosão vindo ali da habilidade do Kira. E eu posso dizer, né? Que se não fosse ali o finzinho da parte 8, talvez o Gap não estivesse em uma posição tão alta assim. Isso porque, ali na sua luta final, foi revelada sua habilidade chamada Go Beyonder. E o que é essa habilidade, né? As bolhas que são vindas da marca ali de estrela do Gap, elas são formadas por infinitas linhas. Que estão próximos o mais possível de zero. Por conta de estarem no limite possível para a existência. Então, as bolhas em si, elas são compreendidas como inexistentes para o universo. Por isso, elas não podem ser afetadas por mudanças na casualidade. E também na realidade. Então, o fato delas ignorarem qualquer tipo de efeito, já que nada no universo pode sequer as manipular, torna esse poder facilmente um dos mais poderosos da obra. Caralho. Complexo. E, em primeiro lugar, está aquele que é tido pela fanbase como um usuário de stand perfeito. E nós estamos falando do Giorno Giovanna, que é o filho do Gil Brando, né? Enquanto ele usava ali o corpo do Jonathan. Então, será que também pode ser considerado o filho do Jonathan, né? E o stand do Giorno se chama Golden Experience. Em sua forma base, os status do stand não são impressionantes. Sendo, então, as suas habilidades o seu ponto-chave. Desde a criação da vida, por meio de objetos, até repor partes do corpo de maneira dolorosa. O motivo dele ocupar aqui a primeira posição, né? Sendo o Giorno mais forte, é por conta da sua habilidade, o Hacking. E o seu stand, né? Graças à flecha, ele se tornou invencível para habilidades contrárias. Sendo, então, quase impossível de se lidar. Ele possui a habilidade da anulação da causa e efeito. Levando, assim, qualquer ação ao zero. E ele também proporciona mortes infinitas. Como foi o caso que aconteceu ali, né? No final, com o Diávolo. E olha só como o destino gosta de causar ironias, né? O único momento, de fato, que o Golden Experience apareceu foi esse. E mesmo assim, tendo somente esse momento de destaque, tudo isso faz o Diorno se tornar o Jojo mais poderoso da série. Bom, pessoal, então, essa foi aqui a lista, né? Com os Jojos do mais fraco até o mais forte. Coloca aí se você concorda com essa lista. E se você tem uma própria lista própria e o porquê, né? Vamos conversar a respeito disso. Ai, mano, não sei, velho. Pô, será que ele conseguiu... E se o Josuke da parte 8 ficasse dentro da bolha ali, que tem uma quantidade de linha quase zero, o efeito do hack não ia conseguir atingir ele? Ou será que ia? É muita teoria que a gente pode discutir aqui, velho. É muita coisa, mano. Cara, interessante. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações duas vezes pra você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E também coloca aí nos comentários qual que é o seu Jojo favorito, né? E aí, como eu falei, monta aí também a sua listinha. Bom, galera, muito obrigado por assistir. O meu por enquanto é o Jojo. Vamos aproximar. É isso aí, mas eu falo e... Tchau! Valeu. Cara, bem legal, mano. Parabéns pelo vídeo de Mangatube, cara. Sensacional. Assim, eu vou... Cara, eu vou concordar com a lista. Até porque eu não conheço os outros Jojo mais a fundo, né, velho? Só através de vídeo. Depois que eu terminar Jojo, eu posso opinar melhor. Mas, sei lá. A gente pode criar várias teorias aqui, né, mano? Assim, será que as bolhas seriam afetadas pelo... Pelo... Reiki, ali, a habilidade do Jorno? Ou será que não? Será que ele conseguiria evitar uma... Uma coisa que para o tempo? Ou será que não? Assim, a gente pode criar várias teorias, né, velho? Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês concordam com a lista ou não. Façam a lista de vocês aí do... Qual vocês acham que é mais forte, né? Do mais fraco ou mais forte. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, vão lá, deixa um like. Se inscreva no canal Mangatube. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Vídeosão sensacional. Jojo do mais fraco ou mais forte. Cara, eu vou concordar com a lista, tá, rapaziada? Pelo menos nesse momento que eu não sei muito de Jojo ainda. Então, eu vou concordar com ele, beleza? Vou ficando por aqui. Um abração. Valeu, falou. E eu fui.